Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para contar mais uma historinha para vocês. Ué, pai, que livro é esse? Ah, Carol, esse é o primeiro livro da turminha que se chama Alegria, da série Bruto do Espírito. E antes de começar, nós temos um recadinho para vocês. Olá pessoal, tudo bem? Você já conhece o livro da alegria? Sabe quem fez essa história? Fui eu. Quem colocou ela no papel foi a editora Pequenos Escritores. Não ficou bonitão? Olha só. Que legal, né? Então, você é papai, mamãe, titio, titia, professor, líder do ministério infantil. Se você tem uma história, se seu filho ou aluno tem uma história, procure Pequenos Escritores. Ela vai colocar a sua história no papel. Alegria é um estado de viva satisfação e contentamento, regozijo, júbilo, prazer e a bela expressão de um sorriso no rosto. Sinto-me alegre quando estou com minha família e quando meu pai conta aquela história engraçada. Quando estou com a turma, a alegria é certa. Risos, gargalhadas, brincadeiras, uma boa piada ou aquela zoeira. Sinto-me alegre ao ir para a escola, ao jogar bola, ao ver aquele pote de pipoca, ao acolher um cachorrinho que estava do lado de fora. Sinto-me alegre quando falo com o Papai do Céu. A alegria me contagia por saber que Deus cuida de mim, pois um coração alegre deixa o rosto mais feliz e formoso. Uma pessoa alegre contagia todos, pois a alegria é um remédio para a alma. A alegria do Senhor é a nossa força para viver a cada dia.